Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Gamefala Bruno e hoje estamos aqui para trazer um game de terror rapaz com facecam e tudo, Bruxa de Blair, eu estou aqui jogando no PC como vocês já sabem, joguei um pouquinho aqui para testar para acertar algumas configurações de vídeo, por isso tem aqui a opção continuar, mas foi só o início mesmo nem chegou a entrar de fato na história, então vamos lá, sem mais enrolações, novo jogo, para quem não está ligado Bruxa de Blair são uma série de filmes, teve três filmes até o momento, acredito que não vai sair mais esse aqui aparentemente é baseado no primeiro, ele se passa uma outra época, parece ser 1996 que é a história da Bruxa, que diziam que tinha uma Bruxa nessa floresta aqui e tal e normalmente é adolescente, tem aquela coisa de não acreditar nesse tipo de lenda e tal e o pessoal vai lá ver e é aí que começa a dar ruim, então é basicamente essa história, tem uma criança desaparecida e a gente vai investigar, o nosso cara parece ser algum tipo de policial, ele tem um cachorro, né o jogo é bem bonito graficamente, não consigo jogar totalmente no máximo aqui, eu não tenho a placa necessária, né que é uma versão abaixo e às vezes nem mesmo você tendo os requisitos recomendados, você consegue jogar no máximo no final da notícia, ainda não há signo de um 9 anos que desapareceu, ele foi visto pela última vez usando uma camisa verde e um boné e a polícia está organizando uma busca na floresta Black Hills em 94 um grupo de adolescentes foi, né, fazer uma parada aí na floresta e nunca mais foram vistos e a gente vai participar dessa investigação eu ainda não estou fazendo nada agora sim eu estou jogando no controle, né, fica mais fácil hey Alice Jess, uh, hey it's, uh, it's good to hear from you, I didn't get you a call yeah, well, neither did I, to be honest, I guess we're both full of surprises so, what are you up to? uh, did you hear about the missing kid? I'm joining the search oh, wow, okay you, you think that's a good idea? why wouldn't it be? whiff... you know why? you know what, never mind you're right, maybe I shouldn't have called no, Jess, wait, 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 I, 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 I'm glad you did ... I'm almost there I'll call you later, okay all right be careful Esse jogo aqui, a ambientação e tudo, me lembra bastante o Slender, The Arrival, né? Eu cheguei a zerar no canal também na época. Bem parecido o estilo, né? Esse é o menino Peter Shannon, há 9 anos, ele tinha um boné, uma camisa verde e ele sumiu. E a gente vai participar dessa busca aí. Uma coisa que dá pra dizer, mano, o jogo é bem detalhado a parte da busca pelo pouquinho que eu joguei, velho. Você tem que olhar todos os detalhes, senão você fica perdidaço, cara. Tem muita coisa pra analisar. E os objetos que você tem que olhar, eles não se destacam tanto na tela. Então tem que ficar muito ligado, mano. Beleza, estamos no comando, aqui não dá pra voltar. A floresta é do outro lado. Ele fala que a floresta é do outro lado. Um bagulho que eu achei muito louco, velho. Você tem um celular daqueles, né? Como se fosse um Nokia tijolão, cara. Olha que foda isso. E ele tem jogos, cara. Tem o jogo da cobrinha, né? O jogo de Snake. Se liga. O jogo aqui eu coloquei em português, né? Mas ele não é dublado em português, ele só é legendado. Menus, enfim. E ó, dá pra você jogar a parada, mano. O bagulho sinistro. Tem uma lista aqui de números. Basicamente, pelo que eu reparo, o cachorro te dá as dicas, né? Ele tem que ficar de olho no cachorro aqui. Ó. Aqui tem um resumo, ó. Anthony, se conseguiu parar... Se conseguiu parar de se cagar de medo toda vez que alguém fala da bruxa e decidiu aparecer, dá uma olhada na mala. Tem um rádio lá dentro para você. Também deixei uma foto da criança que estamos procurando. Chama o xerife Lannin no canal 2 quando estiver pronto para se juntar ao grupo. Tem um rádio dentro da mala. Ó, então vamos abrir. Ó, aqui tá o rádio. Foi mal, Anthony. Você perdeu a vez. Vou ligar pro Lannin quando chegar na floresta. Ok, temos um rádio. Dá pra olhar pro rádio, certo? Só isso. Dá pra fechar o porta-mala. Então, os itens, eles são mostrados assim, ó. Esse pontinho preto aqui, ó. E é meio difícil de enxergar, viu? Eu realmente faço muitas vezes despercebido em jogos assim, cara. Ó, tá vendo? Eu muitas vezes fico meio perdido. Aqui, esse pedaço eu joguei um pouco, então eu já sei mais ou menos onde está as coisas. Aqui tem uma foto da mulher do xerife. Dá pra virar, tem um número. E quando você vê número, essas coisas, eles adicionam automaticamente na agenda do cara. Porque você não consegue digitar números no telefone. Ó, não posso culpá-los. Vamos provar que estão enganados, amigão. Ó, Lannin, que é o xerife. Tem uma ligação do prefeito para você na delegacia. Algo sobre uma coletiva de imprensa. Eu disse que daria o recado. Observação, fiquei sabendo que o Ellis está interessado pela busca. Diga não. Eu sei que vocês dois têm um passado, mas pra mim ele é problemático demais. Isso foi um tipo de recado que o xerife recebeu, né? Os caras não estão muito felizes com a nossa aparição aqui. Ó, eu posso pesquisar na mochila os itens, né? Eles vão ficando aqui. Tem petisco para o cachorro. Essas notas que a gente vai pegando. Certo? O carro é isso. Dá pra mexer aqui atrás também. Mas não tem nada. Não sei por que que abaixa aqui. Eu sei que tem mais alguns carros aqui que dá pra mexer. Se não me engano tem mais um. Que dava pra fazer alguma coisa. Tem que ficar bem de olho, mano. Nos detalhes. Tem coisa no chão. Então... Eles vieram preparados. Aqui é o menino desaparecido. A descrição. Nove anos. Um metro e trinta e dois. Trinta e um quilos. Basicamente falando o que a gente já sabe, né? Tem umas coisas em cima do carro aqui também. Ó, investigação. Sinopse. Peter Shannon foi dado como desaparecido em 15 de nove de 96. O policial foi informado do desaparecimento de Peter Shannon por sua mãe, Laura Shannon. O investigador inicial estabeleceu o seguinte. Peter foi visto pela última vez indo para a casa de um amigo, às 11h20, do dia 15 de setembro de 96. A senhora Shannon não conseguiu encontrá-lo desde então. Peter já tentou fugir de casa antes. Não há testemunhas oculares do desaparecimento. A busca inicial não trouxe resultados. Devido à idade de Shannon, o risco foi determinado como alto. É dado uma ordem para a organização de uma busca na Floresta Black Hills, local onde o menino foi encontrado após a última vez que ele fugiu de casa. O xerife Emmett Lennin foi nomeado chefe da operação. Assinado Oliver Mathelson. Ok, pronto como eu nunca vou estar. Aqui temos uma espécie de mapa, né, para entender o que está acontecendo. Essa caneca aqui, mano, aparentemente não dá para fazer nada com ela. Só gira, mas ela fica ainda para você mexer, não sei exatamente porquê. Parece que eles tinham toda a floresta cobrada. Ah, pelo visto fizeram um plano para a parte da floresta. Certo? Eu sei que tem mais um papelzinho no chão que eu tinha visto também da outra vez. Quando eu estava fazendo um teste de gravação aqui. Mas é bem complicado. Eu achei pelo menos bem complicado de enxergar as coisas. O cachorro está me alertando de alguma coisa aqui. Achou alguma coisa? Uma garrafa. Beleza. É, não tem nada aqui, né. Tem mais um papelzinho ainda. É como eu falei, é muito detalhado, velho. Tem que ficar olhando todos os detalhes aqui, senão passa batida as coisas e aí você fica perdido. A porta-mala eu já mexi. Aqui, ó. Tem essa foto e tem mais uma ainda. Nessa primeira parte. Tem esse negocinho aqui também que eu sei lá exatamente o que é isso. Parece uma escultura na madeira. O fato é que o cara guarda tudo, né. Aqui, ó. Tem mais essa aqui que eu estava procurando. Arcadius. Parece uma foto, mas é um negócio meio bizarro, né. Bom, vamos ver. Normalmente ele não me deixa avançar aqui. Ele vai falar para eu entrar em contato com os caras. Agora passou, ó. Porque antes eu não tinha o rádio da outra vez. Vamos ver se eu consigo falar com a galera. Agora não. Vou ligar quando chegar na floresta. Tudo bem. Então, vambora. Aqui já é novidade. Daqui pra frente eu já não sei como é. Já começou a mudar o som do jogo. Vamos, Bullet. Vamos, Bullet. Vamos achar esse menino. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Agora que vai começar o jogo para valer, mano. Olha o tamanho da floresta. Olha o símbolo que da hora na floresta. Eu não sei se isso aqui vai ser uma série, pessoal. Tudo vai depender da galera aí também. Eu estou bem interessado em ver como é que é a do jogo, velho. Eu gostei demais dos filmes. Principalmente do primeiro, né. O terceiro eu fiquei bem curioso para ver também. Que é quase como se fosse um remake, né. É a mesma ideia do primeiro, né. Só que se passa alguns anos depois. O pessoal foi lá ver, né. Que viralizou um vídeo, enfim. Da irmã do carinha lá. Na mesma floresta. E eles foram ver. Mas, no fim, a história do terceiro é fraca, né. Um filme até meio desnecessário. Mas gerou curiosidade para muita gente, né. Não tem por que esperar. Vamos ligar para o Lenin. Ok, agora sim. Eu tenho que mudar o canal. Alice, o que você está fazendo aqui? Vou ajudar o grupo de busca. Alice, se você acha que você tem alguma obrigação de estar aqui, você não. Eu quero dizer, eu sei que é o seu irmão e tudo. Senhor, eu estou aqui para me ajudar. É tudo que tem para isso. Bula é comigo. Se ele se encontra o sentimento, ele nos leva direto para o garoto. Você tem um ponto lá. Você acha que você está emagando? As suas problemas de saúde não vão ser um problema? Senhor, eu não vou me enxergar isso. Não essa vez. Ok, então. Só se mantém na frente. Se assegurando que não se esqueçam de nada. Roger, agora. Bem, é hora de ir para o trabalho. Está na hora de trabalhar. Beleza. Cadê o cachorro? Não faço ideia para onde ir aqui. O cara falou para a gente analisar se eles não deixaram nada passar. É o que eu falei anteriormente. É um negócio de muito detalhe, né, velho? Tem que ficar olhando os detalhezinhos mínimos aqui. Isso vai ser meio complicado. Mas o cachorro deve nos ajudar bastante. Eu espero. Vamos seguir essas marcações que estão feitas com fita aqui. Parece ser o trajeto certo. Tem muito ponto de ir para o lado também, né? Uma coisa interessante é que o tempo passa aqui. Legal. No celular dá para ver a hora. 7h33 da manhã, deve ser, né? O tempo vai passando mesmo. Pressione LB para chamar Bullet. O cachorro vazou, mano. E aí, tio? Esse é o Bullet, o seu cão companheiro. Preste atenção nos latidos e na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo, mas precisará da sua ajuda para lidar com ele. Lembre-se que a maneira como você o trata afeta o comportamento dele no jogo. Não sai de perto dele muito tempo sem companhia. Afeta o seu estado mental. Caramba, bicho. Olha que louco, velho. Quando perder o Bullet, pressione o LB para chamá-lo de volta. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure o LB para ativar ou desativar a roda de comando. Dá para procurar, repreender, ficar e fazer um carinho no bicho. Caramba, mano. Procurar. Procurar para cima. Só dá para procurar por enquanto, o resto está tudo trabado. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos seguir ele. Olha, achou alguma coisa aqui. Estamos procurando pelo Peter, não pelo grupo de busca, amigão. Cadê o cachorro? Já perdi o maluco. Para mandar de novo? Não, não dá para fazer nada. Vamos lá, rapaz. Opa, tem uma mensagem. Não, não está acabando de procurar o bicho. Opa, nada aqui. Opa, brambol. Vocês sabem que essas coisas são curvas, certo? Você não vai deixar de noite, você não vai deixar de novo. Então, vamos encontrar aquele filho e sair daqui. Agora, corta o chat e foca na busca. Sim, foi um racoon. Logo, rapaz. Bom trabalho. Recebi uma mensagem. Essa mensagem é velha, mano. Wow, vocês viram do outro ar. Me dá as bruxas. Você sabe, atrás da guerra revolucionária, havia essa bruxa. Aí, o homem, 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 o homem e o homem. Quando eles finalmente chamaram, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem. O homem, o homem, o homem, o homem. O homem, 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 o homem. Check a rua, Ingram. Got it. A floresta é bem fácil se perder. Se der para ir em várias direções aqui, é fácil se perder. É impossível que o homem chegar tão longe? Não de sua própria. Ninguém pode checkar... ...esse lugar? Que lugar? Oh, esse lugar? Por favor, sim, o cachorro está doidão. Tudo bem, garoto, vamos falar com mais cirurgiais. Vem aqui, garoto. Você tem algo? Só um pouco de arroz. Cuidado aí, Caldwell. Verdade, está desligado aqui. Estava travado, né? Eu não conseguia mandar ele procurar. Ele achou mais outra coisa aqui. Isso não parece relacionado ao caso, mas nunca se sabe. Temos uma fogueira aqui só, né? Aquela típica festinha adolescente no meio do mato. Vamos ver o que dá para fazer com o cachorro. Porque eu não sou surpresa que você me trouxe isso. Olhe por aí, garoto. Onde você vai encontrar? Deixe-me ver. O cachorro. Vamos ver. O boné do menino, velho. Deixe-me, garoto. Agora não é a hora. Falejar o boné. Agora vai. Falejar o boné. Agora vai. Falejar o boné. Vambora. Vambora. Você... Você já perdeu o cachorro. Oh, ótimo trabalho, Alice. Fale onde você está. Ou vamos se juntar com você e continue a procurar por lá. Negativo. O Buller pegou um cento. Não estou riscando ele perder. Eu vou manter você postado. Pronto e agora. Bully, espalha! Nossa! Nossa! Aí já deu ruim já, ó. Oh! Verdade! Já perdeu o cachorro e ainda se estrepou. Que beleza, hein, cara. Boa! Não consigo chamar ele. Essa aqui é uma área um pouco mais aberta, né? Onde está aquele cachorro? Pegue-o! Onde está ele, amigo? Onde está ele? Não. Não agora. O cara vai começar a passar mal, mano. O maluco tem uns problemas, né? Pegue uma vantagem, Alice. O que você tem tido assim? Não me derrubo agora. Agora. Ixi, está apagando, filho. O lugar é tudo igual aqui, mano. Ok, calma, Alice. Tudo está bem. Está tudo na cabeça. O cara tem umas alucinações, mano. Que brisa, velho. O negócio está picando sinistro. Apagou. O carro está errado. Mas não tem nada. Olha só. recommendation. Vamo lá, vamo seguir ele, mano. Acho que eu gosto de se embrenhar no mato ainda. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ei, ei... Ei, Jess. Alice, tá tudo bem? Você não parece muito comenta. Não, é... Eu estou bem. O lugar é que é? Não sobra como é isso. Alice, talvez você... Diz que estou bem. Claro que você está. Não, escuta. Eu acho que eu vi algo. Eu tenho que ir. Eu estou desculpando. Desculpa, Jess. Espera aí. Deixa eu ver que hora que é aqui. Calma aí, rapaz. Segura aí. 7h40 ainda, mano. O bagulho está escuro já, velho. E aí, cara? Agora estamos no rastro. É um acampamento, velho. Opa. Câmera. Aí sim, hein. A pegada do filme, né? Parece bem surrada, mas acho que ainda funciona. Dá para dar zoom aqui. Alice, talvez você... Não, estou bem. Eu vou lidar com isso. Eu só... preciso um pouco mais de tempo. Alice, o que você precisa é ajuda. Eu poderia ter conseguido. Alice, eu não posso fazer isso mais. O que? O que é isso agora? O que eu não me sorriso muito? Eu não disse que eu te amo por cinco minutos? Jesus Christ, Alice. Você até ouve você? Sim, eu posso ouve-me bem. E eu posso ver a forma que você olha para mim. Como eu sou um perigoso. Você é um pequeno pão para você olhar para você. Oh, hi, Alice. Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh, yeah. There it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. O cara é muito doidão, hein, mano? O cara matou a mina, será? Eu sou um homem. Isso não é acontecendo. Não é consigo ver. Vamos ficar escutado. Ele... É em meio que não tem lingerie. É que o software está lenda. Não tem jeito a linearar. Acordou? De noite. instrumento em um rede agirando. 11h15. Mano, isso aqui é da noite. Não é 11h15 da tarde, não. Da manhã, no caso. E era 7h e pouco da noite também. É que não está 19h e 23h. Pela escuridão aqui, velho. Parece danificada, mas relativamente nova. Não parece algo que uma criança de nove anos montaria. Ok. Dá para dar aquela focada. Aqui a câmera. A gente nem conseguiu assistir o bagulho, né, mano? Tem uma fita dentro. Melhor ver o que tem nela. As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Preste atenção no ambiente, nos objetos ao seu redor e no vídeo. Avance, rebobine e pare o vídeo nos momentos certos para mudar as condições e disposições deles. Caramba, rapaz. Procure o momento certo e pause o vídeo. Caraca, mano. Mano, que sinistro, velho. Tá, temos uma coisa aqui para mexer. Essa coisa de novo não é uma diferente. Parece que alguém não tinha mais o que fazer. Umas esculturas, né, mano? Procure o momento certo e pause o vídeo. Ó, tem mais um negócio aqui. Um manual de campo. Ótimo. Antes eram as bruxas e maldições. E agora o que? Um soldado? Um soldado? Um rumo dePPos. Um soldado. E agora o que? Um soldado? Obrigado.